E uma casa sem tapete é como namoro sem beijo, um taco nada né gente? Aqui em Tapete China Center você vai encontrar tapetes direto da China em seda pra você e tudo em 4 vezes, tá? Tem pra todos os gostos e olha gente cada coisa linda, esse aqui ó a gente vai mostrar pra você Esse é um seda chinês, 120 linhas feito a mão, olha, 274 reais o metro quadrado, olha que coisa mais linda Olha os tons que você encontra, esse aqui tá demais, 274 reais o metro quadrado, ela facilita em 4 vezes Esse outro é um chinês royal acrílico na medida de 1,5 por 2 por 4 parcelas de 73 reais, olha só esse azul tá bonito Olha esse aqui, esse você pode lavar normalmente ao 90 linhas da chinês, esse também feito a mão, 169 reais o metro quadrado Esse tom de azul tá, olha, deixa qualquer um louco, olha só aqui, tá? 4 vezes pra você, 169 reais o metro quadrado Pra cá tem mais gente, tem muita variedade, tem tapete chinês em látex na medida de 70 por 1,40, esse aqui, olha esse tom de bege Esse outro tom aqui tá bonito também, esse verde, água, não é alga marinha, é verde, água, na medida de 70 por 1,40, 4 parcelas de 12 reais só Gente, olha, tem muita coisa linda aqui, acabaram de receber tapeçaria também pra você colocar aí de enfeite na sala, realmente tá lindo Tudo direitinho da China pra você Agora a gente vai mostrar a passadeira pra você que tá precisando, viu? Aqui tem muita coisa bonita, desde mais baratinho até que pressão, aqui você precisa Vendendo atacado também, Edson? Ótimo, aqui ó, olha as passadeiras, tá? Separamos alguns tons aí pra você ter ideia Essa na medida de 70 por 2,40, é belga, 56 reais somente Então corre pra Tapete Chinas Center, de segunda a sexta, das 9h30, 19h, sábado das 10h às 18h, domingo das 10h às 18h também Ao ladinho do Shopping Virapuera, Rua Juquis 305, telefone... 542-4888 Eu vou repetir, 542-4888, é o telefone da Tapete Chinas Center, vem pra cá Eu vou repetir, 542-4888, é o telefone da Tapete Chinas Center, vem pra cá